Música Olá da TV VIP SP, meu nome é César Gouveia, eu sou da Companhia do Quintal e a gente está toda quinta-feira às 8 horas, às 20 horas no Teatro Morumbi Shop, com o espetáculo empreitado, uma obra improvisada, é um espetáculo que a gente simula uma obra improvisada, um canteiro de obras e a partir de sugestões, palavras, histórias do público, nós juntos fazemos uma empreitada improvisada. Telefone. Telefone, vai falar em casa, me ligar, já sei. É a produção. Vem falar aqui do anel que você está fazendo. É isso, a gente vai falar aqui. Bom, eu queria saber primeiro, por que o seu apelido não é João Léo, mas João Pastel? Eu quero saber. Espesar o povo, né? Espesar o povo. É porque, quando eu era moleque, moleque, imagina lá, um quadro de pobreza. Onde vai criar músicas improvisadas na hora, histórias improvisadas e isso significa que cada dia é um espetáculo totalmente diferente do outro. Então, se você for numa quinta-feira, venha na outra quinta-feira que você vai comprovar que o espetáculo muda completamente. Então, é o seguinte, então vamos começar agora um talk show com o nome, um talk show à tarde e o nome do talk show é Rui, é isso? Barreto. Em homenagem a vocês. Foi Barreto. Vamos começar, porque todo talk show tem uma vinheta, né? Ah, tem rei. Tem uma vinheta, claro. Sempre rei. Tem uma vinheta, olha. Tá lá de casa, pegue o seu espeto. Tá começando o Rui Barreto. Tá lá de casa, pegue o seu espeto. Tá começando o Rui Barreto. Tá começando o Rui Barreto. Tá começando o Rui Barreto. Boa tarde, pessoalzinho de casa, tudo tranquilo? Você que ligou agora era o almoço. A gente vai ter uma dica muito boa pra vocês de como fazer a picanha, a bolinha, a maninha que a gente primeiro sela, depois faz casqueiradinha. Não sai daí que vai ter muito barraco também. Olá, eu sou o Rafael Pimenta, também faço o espetáculo empreitado, uma obra improvisada. É um espetáculo de improvisação. Nós temos aqui um canteiro de obras e eu, o César, o Leandro, o Álvaro e o Caio somos operários improvisadores. Nós vamos aqui construir uma obra. Uma obra que não é física, ela é imaginária. E ela é completamente improvisada e a gente conta, pra fazer essa obra, a gente conta com a colaboração do público. Quer dizer, a gente pede sugestões, a gente pede palavras, ideias, a gente pede um pouco às vezes a história de cada pessoa, que tudo isso vai nos ajudar a construir as histórias que nós vamos fazer aqui. Nós também improvisamos música, tem muita música no espetáculo. O Rafael foi trabalhar, ficou de cara, ele conheceu a Yara, foi lá no banco, não sei se é o Itaú, se é o do Brasil, eu acertei, todo mundo viu. Esse canteiro de obras nada mais é do que uma metáfora de como a gente enxerga a improvisação, de como a gente enxerga esse teatro que a gente faz aqui, que é, enfim, um canteiro de obras, de obras imaginárias, de obras fantásticas, que estão na imaginação do público, mais do que obras físicas, mais do que prédios. Enfrentada, enfrentada. Enfrentada. É que a pesada do roteiro, nesse nosso canteiro, a obra é improvisada. É que a pesada do roteiro, nesse nosso canteiro, a obra é improvisada. É que a pesada do roteiro, nesse nosso canteiro de obras fantásticas, que é a pesada do roteiro. É que a pesada do roteiro, nesse nosso canteiro de obras fantásticas, que é a pesada do roteiro. É que a pesada do roteiro, nesse nosso canteiro de obras fantásticas, que é a pesada do roteiro.